O perfil do leitor colonial é resultado de uma parte de uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um livro orientado para a pesquisa, a investigação sobre a mecânica de aculturação do povo brasileiro investigando os livros que existem hoje com data de publicação até 1825. É uma obra que se destina a investigar o nosso passado e estudar fundamentalmente a mentalidade brasileira, a mentalidade cultural, quais os livros que aqui chegaram, a circulação desses livros, os livros proibidos, a interdição a essa leitura, abrange a sociologia da cultura, a história cultural, a nossa antropologia. Ler não é consumir saberes, mas consumar sabores. E quem não educa ou se educa para os desafios humanistas e libertários, facilmente dominado será.